E aí galerinha, nós aqui travês, fazer um videozinho né, sumido do Youtube aí, o treino é complicado, fala a verdade, fala a verdade, se esse vídeo sair aí pra vocês, pra ter certeza que eu passei raiva demais da conta, porque meu computador tá uma porcaria, tá travando tudo pra editar vídeo, e é por isso que eu tenho dado uma desmotivada, tem sumido, pedalando eu continuo, mais pouco, mas continuo, e aí, vocês sabem né, hoje eu vou tentar fazer um videozinho aqui, pelo menos pra não parar total né, porque o computador tá triste, ruim demais, porque esse trem é caro né, porque senão eu comprava até outro, mas bora ver o que que sai né, aí bora seguir no pedalzinho. finalzinho de tarde, domingão, e olha o cenário, bikezinho no doze, João Carlos, fera, e simbora nessa poeira boa aqui ó, vai reta ou vai virar? Vou reta, vambora, pedal indefinido, não sei nem pra onde é que nós tá indo, mas vambora assim mesmo, cheio de poeira, carro, mas é isso aí. Poeira aqui ó, e tem arrastinho de onça aqui ó, tempinho em vez tá sem sol, só o top, ai vem mais cedo, só o solzão, fresquinho, o que é aquilo lá, mais ciclista ou é vaca? imagino não, aliás? acha um sód Centrão. é hã? gente, puta isso vai salvar a calimia agora. uma rua ali também já que sendo almes, Um cachorrozo em guarda aqui ó. o cachorro grado aqui ó. uh courba uuu o cachorro grado! É doido. Ó, outro bravo aqui também, ó. Pra que? Bravisa. É bravo mesmo. Chegamos aqui em Lars, já estamos deixando pra trás também ali, passou tão correndo que chegou a passar a cidade, sem estar feio. A poeira continua, vai pra vocês verem. Feio demais. Vai tá valendo, né? Do pedalzinho tem que ter a ziquezeira, a poeira, a subida, normal. E pedal que segue. Vai pra você ver no calor desse, nada melhor que um rizinho. Só que como ele chegou tarde, como é que banha? Loguinho tá anoitecendo. Rebontado um banho, um rio desse. Subidinha pra variar, hoje o pedal tá só subido. Subidinha, solzinha ali, que tá mansinho agora. Graças a Deus. Encarar a subida aí. Feliz. Feliz. E aí E aí E aí E aí Opa! Vamos lá. E aí galerinha, pedalzinho pequeno, bem pititico mesmo, mas foi pra, como você diz, avisar aí né, porque que eu tô meio sumido do YouTube e tal, os vídeos tem dado uma parada, mas foi pra isso mesmo. Quem tá feio, o computador lá não tá ajudando, então fazer o que né, quem tá complicado, mas vamos esforçando aí pra ver se solta alguns vídeos aí, mas tá difícil. Então vamos ficando por aqui, chegar em casa agora, e vocês deixam o like aí, pelo amor de Deus, compartilha com a galera aí, quem não é inscrito se inscreve pra dar uma força, pra ver se esse canal cresce. E é isso aí, vai dando um jeito até sair uns videozinhos pra vocês. Fica assim, até a próxima hein, falou!